E aí Planinautas, Rafael Zé de Formato For Fun, hoje a gente está aqui para gravar a parte 2 do Guia para Planinautas de Bloom Burrow e olha só, eu achei que iam ser duas, são três partes que a gente vai ter, essa aqui sendo a segunda e sendo especificamente uma introdução às espécies diferentes dos Animal Folks que a gente vai ter ali dentro deste plano de Bloom Burrow então ela é interessante para você aí que quer fazer um RPG nesse plano, para você aí que está buscando se apegar mais a uma dessas espécies para montar um deck bem especial de uma ou de mais de uma, para você saber como que essas espécies pensam, como que elas se organizam porque está bem detalhado, eu dei uma olhada por cima, show de bola, bom trabalho de criação de mundo e para quem está se perguntando quem que está patrocinando este vídeo, é claro que é a Liga Magic onde você pode comprar todas as suas cartas usando o nosso cupom FORFUN para que cada compra sua valha o dobro e assim você tenha o dobro de chances de concorrer aos sorteios mensais da Liga Magic, beleza? Além disso, se for comprar, compre na Prime MTG também usando o nosso cupom FORMATO FORFUN para ter 5% de desconto corre que ainda tem coisa de Bloom Burrow, principalmente Box e Bando aproveita, a coleção está boa, não perca seu tempo, compre usando o cupom e ajuda aqui o canal, beleza? Vamos então para o Guia dos Planinautas para Bloom Burrow Parte 2, começando agora Bom galera, então está aqui o texto, eu deixei com uma letra bem grande para quem quiser acompanhar a leitura também e essa primeira parte vamos pular e vamos direto para o texto O povo animal do vale, animal folk, né? As criaturas sapientes do vale se autodenominam povo animal suas vidas são em grande parte pacíficas eles criam famílias, cultivam, criam arte e exploram o mundo ao seu redor sob sua administração o vale prospera, maduro com a natureza abundante a vida é que nem sempre é fácil, mas atos de maldade gratuita são raros No que diz respeito a muitos povos animais, a luta desesperada pela sobrevivência é uma questão para os livros de história Quem diria que uma sociedade com igualdade social em que todos fazem a sua parte, esse tipo de problema não aconteceria Comunidades As várias espécies dentro do vale vivem, trabalham e brincam como um povo unificado unido pelo objetivo comum de prosperidade e segurança O povo animal pode viver em um vilarejo composto por uma única espécie uma vila com espécies que compartilham estilos de vida semelhantes ou grandes cidades com o povo animal de todo vale Embora diferentes espécies de povo animal tenham suas próprias culturas e tradições que transmitem e preservam a inclusão é fundamental para o sucesso de todos O povo animal normalmente compartilha conhecimento livremente seja em estilos de luta, tradições mágicas ou formas de arte As comunidades tendem a consistir em povos animais que vivem em climas e ambientes semelhantes como o povo esquilo e coelhos nos matagais ou lontras e sapos nos lagos mas o povo animal de todos os tipos fundam cidades e vilas em torno de misturas ecláticas de espécies Aldeias, vilas e cidades O vale não tem um único governante normalmente autoridade delegada a prefeitos ou conselhos Cada assentamento pode definir suas próprias regras e expectativas mas o vale não tem uma cultura abrangente de aplicação da lei a isso chamamos autodeterminação dos povos A construção de consenso é o primeiro e geralmente o único método de governar As cidades tendem a ser mais estreadas em sua governança geralmente deixando os distritos por conta própria Mas ao contrário de cidades menores, as cidades geralmente têm um rei com aspas, ou uma única figura de autoridade para tomar decisões rápidas Essas figuras de autoridade geralmente são eleitas pelo conselho ou democraticamente e normalmente servem apenas por algumas temporadas antes de abrir mão de seu poder É quase como se fosse um auto-comissariado? Tesselagem A conjuração de magias no vale é conhecida como tesselagem e é comum algo que qualquer espécie de povo animal pode realizar com esforço A tesselagem está enraizada na natureza, extraindo o poder do mundo e usando esse poder para manipular forças naturais para algum fim As tradições mágicas são frequentemente passadas por pais anciãos ou conjuradores de aldeias O povo animal frequentemente usa sua tesselagem para acender suas lareiras cultivar suas plantações ou reemendar os seus telhados No entanto, quando encurralados ou devidamente treinados eles podem tecer magia para aumentar suas armas, aumentar sua velocidade ou sugar a força vital dos seus inimigos A cozinha do vale, olha essa arte Pedro, 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 Pedro E aqui a gente vê a diferença bem grande de tamanhos, né? Então, a gente tem de fato isso presente O povo animal mantém dietas diversas com base nas suas necessidades e fisiologia únicas Cada espécie de povo animal tem sua própria cultura alimentar única que favorece sabores e ingredientes distintos mas não tem vergonha de pegar emprestado de outros Normalmente o povo animal é vegetariano desfrutando de uma dieta robusta de sementes, nozes, grãos, frutas, vegetais e outros ingredientes ricos em nutrientes Alguns povos animais, como o povo lontra, comem peixes enquanto insetos são ocasionalmente apreciados como parte de refeições maiores Esses ingredientes crus são geralmente cozidos em refeições sazonais distintas como ensopados, sopas, tortas e saladas Então a carne que eles comem é de inseto ou de peixe Mesmo os carnívoros, então, né? As indústrias do vale É que se for pensar agora, parando pra pensar Eu não sei se tem alguma espécie que seja especificamente carnívora Talvez a raposa, mas está em menor número, né? Mas no geral são quase todos onívoros Posso ter errado Embora o vale possa estar em sintonia com o mundo natural A indústria e o espírito de inventividade ainda estão presentes Em vez de simplesmente obedecer as coisas da natureza O povo animal de vale toma em suas próprias patas ou asas a tarefa de melhorar o mundo ao seu redor Metalurgia Os metais do vale são colhidos de árvores derretidos e moldados em moldes feitos de vagens de sementes e cascas de nozes Os homens lagartos são mestres dessa arte Embora outras espécies de homens animais tenham seu próprio método de moldar metais de acordo com as suas necessidades Fabricação de tecidos Os tecidos no vale são feitos principalmente de couro de folha ou tecido trançado de materiais naturais como pele ou plantas e tingidos com cores naturais Cada espécie de animal fogo tem sua própria técnica para fazer tecido Embora alguns tipos de mãos façam o trabalho mais rápido do que outros Começamos então com os pássaros Povo, pássaro, tem um ratinho quase a delta ali Tentando aprender a voar também Azul e branco principalmente Os céus do vale são um lar de bandos de povo pássaro que são tão diversos em coloração quanto em personalidade Povo pássaro ajuda a conectar os povos animais uns aos outros carregando correspondência, entregando ajuda e até mesmo transportando outros animais pelo vale Na melhor das hipóteses, os povos pássaros são cavaleirescos, robustos e altruístas Na pior das hipóteses, são presunçosos, teimosos e paternalistas Então lados diferentes da perspectiva deles Os pássaros são criados para serem idealistas ferrenhos Eles defendem os animais que são mais fracos do que eles e nunca desviam o olhar da injustiça Não importa o perpretador Eles se veem como líderes naturais entre os animais do vale Prontos para arriscar suas penas em prol da equidade e da paz Os pássaros são altamente preocupados com sua aparência física e estado social Eles alisam suas penas e decoram suas roupas para expressar suas glórias pessoais e refletir sua herança Birdfolk em vilas maiores até se reúnem em horários específicos em casas de banho chamadas prineres Para fazer uma pausa no seu trabalho e manter suas aparências É o lance do pássaro indo lá na bacia d'água e ficar se lavando Embora birdfolk se importe em se conformar a essas tradições Isso não significa que não haja espaço para expressão individual Os pássaros são encorajados a refletir o seu senso único de estilo Desde que mantenham um compromisso com o serviço e a cavalaria O plum creed, o credo das plumas Entre as muitas tradições do povo pássaro, a mais famosa e reverenciada é o plum creed Um voo perigoso através do vale para chegar à ponta do mundo Uma montanha perigosa onde nenhum outro animal ousa se aventurar Um povo pássaro deve plantar uma de suas penas de asa no pico Um sinal de seu comprometimento e perseverança E tecer um feitiço antigo antes de partir O povo pássaro que faz a jornada com sucesso é abençoado com velocidade e agilidade sobrenaturais São chamados de wind crested Abençoado pelo vento, mas não sei se é bem essa tradução Um testamento da sua maestria de voo E frequentemente usam uma única pena tingida como plumagem no topo da sua cabeça Para exibir a sua conquista Seria essa pena branca dele aqui, né? Combate no ar Ser dotado de voo muda a maneira como os povos pássaro lutam contra as bestas da calamidade e outros inimigos Os povos pássaro tendem a mergulhar de cima, seja para baixo ou em ângulos agudos Carregando uma lança longa ou outra arma de haste Seus ataques são mais telegrafados dessa forma, mais poderosos E vários povos pássaro em combate são difíceis de se defender Pois são capazes de alavancar sua vantagem aérea para cobrir todos os ângulos Os tecelões, né? Os magos dos pássaros podem usar em seu voo Seu voo para salvar rapidamente outros povos animais Mesmo em terrenos difíceis No entanto, os povos pássaro não tem a destreza de combate terrestre de outros povos animais Então, quando confinados a vegetação rasteira estreita Ou quando seus ferimentos os impedem de voar Seus ataques são desajeitados e sem prática Seu papel no vale São incrivelmente colaborativos e aventureiros Eles frequentemente formam grupos de aventureiros ao lado de outras espécies Onde se declaram líderes e se afirmam por meio de discursos grandiosos no início de cada dia Eles preferem assumir o papel de curandeiros inspiradores, cavaleiros da linha de frente ou batedores aéreos Compõem a maioria dos mensageiros no vale Pois suas capacidades de voo permitem que eles evitem facilmente obstáculos terrestres e cubram longas distâncias Os pássaros mensageiros se orgulham do seu trabalho Sabendo que a comunicação entre as comunidades do vale depende de seus esforços Sua confiança os leva a encontrar papéis como líderes de projeto e diplomatas Embora amem colaboração Gostam de ter a palavra final sobre questões Muitas vezes contribuindo para a conversa com longas diatribes Embora os bird folk permaneçam comprometidos com a comunidade maior a qual se juntam Seu talento para glória às vezes os coloca em desacordo com outras espécies Um bird folk pode ficar fixado em realizar uma tarefa de uma certa maneira em detrimento da sua equipe Convencido de que a maneira como as coisas são feitas é tão importante quanto o resultado Relacionamentos Os povos pássaros se dão muito bem com o povo rato Pois ambos são altamente aventureiros e buscam glória Embora os ratos sejam às vezes impetuosos e imprudentes Os pássaros... Mas aqui deve ser mouse, deixa eu ver Tem que cuidar com essa tradução porque eles não traduzem para povo camundongo Os camundongos sejam às vezes impetuosos e imprudentes É porque eu pensei em glória, aventureiro, os ratos mesmo, azul e preto Eu acho que não é o caso Aí fui vendo Embora os camundongos sejam às vezes impetuosos e imprudentes Os pássaros conseguem ver os ideais ardentes que motivam suas ações E ficam felizes em ter um companheiro que sempre estará a seu lado É a conexão no branco Os povos sapos são culturalmente mais cautelosos do que os pássaros E sua propensão ao pessimismo junto com suas atitudes lógicas e distantes Vai contra o idealismo que impulsiona a maioria das ações dos pássaros Tesselagem A magia dos birds é principalmente para auxiliar e dar suporte aos seus aliados em aventuras Eles aprendem magia cedo em suas vidas Normalmente ensinada por um ancião com quem eles propositalmente buscam aprender Junto com seus ensinamentos acadêmicos vem uma estrutura ética The Wingbeat Way Que instila um compromisso vitalício de usar sua magia para o bem comum Estruturas e assentamentos As casas dos birdfolk são conhecidas como puleiros Normalmente elas são encontradas no alto das árvores ou em palafitas que se erguem bem acima da grama Proporcionando boas linhas de visão para o mundo abaixo Uma casa é frequentemente passada de mão em mão entre muitos birds diferentes E suas portas são deixadas abertas para fornecer abrigo imediato para qualquer animal folk em perigo Interessante então, azul e branco aí dá para a gente enxergar para onde vai a cor nesse sentido Povo rato, olha que foda essa arte, cara, muito massa A carta que ele saiu é uma merda, mas a arte dele é massa Os ratos são guardiões dos segredos do vale, colecionadores de relíquias e conhecimento desde a fundação do próprio vale Gerações atrás eles eram mais diretos com seu conhecimento, até que um intruso travesso quase causou um apocalipse com uma tentativa mal sucedida De controlar as bestas da calamidade que causaram uma destruição incalculável no seu lar Caralho, quem será, né? E não é retórico, eu realmente não sei, queria saber Por causa desse uso indevido do seu conhecimento, a sociedade dos ratos se tornou isolacionista, secreta e desconfiada Na melhor das hipóteses, os ratos são atenciosos, autossuficientes e inteligentes Na pior das hipóteses, são desconfiados, desdenhosos e não cooperativos Personalidade Os ratos são solitários, autoconfiantes e distantes que confiam nas suas próprias habilidades e têm dificuldade de construir conexões interpessoais com os outros Normalmente se relacionam mais com seus companheiros insetos do que com outros animais ao redor deles Eles desenvolvem um forte senso intuitivo das necessidades dos seus insetos Mas podem ficar frustrados quando os outros não compartilham esse mesmo entendimento Os ratos veem esse comportamento como antipático Como os ratos tendem a ser mais isolados, eles desenvolveram hábitos culturais idiosincráticos Como falar consigo mesmos ou com seus companheiros insetos Esculpir conchas em esculturas e registrar meticulosamente suas descobertas para levar para casa Quando eles formam laços com os outros, os ratos tendem a ser pegajosos e um tanto autoritários Animados para conhecer alguém que compartilhe seus interesses ou valores Arquivistas do vale O rio longo que corre ao longo do vale eventualmente deságua em vastos pântanos que os ratos chamam de lar O rio carrega detritos e escombros de todos os lugares por onde flui Uma bênção para os ratos que pegam esses tesouros históricos e os armazenam Documentando meticulosamente seus materiais, origem suspeita e uso Esses artefatos são armazenados nos ossários do conhecimento Vastos túneis cavernosos abaixo dos pântanos Seus depósitos contêm conhecimento benigno e cataclísmico em igual medida Escondidos e guardados preciosamente Os ratos que chamam a soma do seu conhecimento de The World World Sei lá, nomeado em homenagem ao padrão espiral Padrão espiral que os ossários do conhecimento geralmente seguem Companheiros psíquicos Os ratos se acostumaram aos ambientes pantanosos ásperos e fizeram amizade com alguns dos insetos nativos Que também escolheram viver lá Os ratos podem se relacionar com um inseto por toda a vida Desenvolvendo um vínculo psíquico entre eles por meio da familiaridade e do treinamento mágico Esse vínculo pode até se aplicar a criaturas maiores e sapientes Como o Grotjair, um caracol com poder hipnótico forte o suficiente para dobrar as mentes dos ratfolk que se aproximam Normalmente os ratos treinam seus insetos para trabalhar como um parceiro de combate Permitindo manobras de flanqueamento ou distrações Os insetos também podem atuar como companheiros de estudo que podem iluminar páginas no escuro, vagalume Ou companheiros de viagem em longas viagens para longe de casa São os pets, os ratos têm os insetos como seus pets Seu papel no vale O espírito de simpatia do vale significa que os ratos são prontamente bem-vindos em conversas e lares Independentemente de suas atitudes isolacionistas Da mesma forma, outros animais convidados para as aldeias dos ratos são tratados com hospitalidade semelhante Na conversa, os ratos escolhem suas respostas cuidadosamente para compartilhar apenas as informações mais necessárias Sem causar confusão Ratos são conselheiros, bibliotecários e informantes engenhosos e experientes Recentemente, mais e mais ratos se aventuraram para fora de suas casas sequestradas Está errado isso aqui, né? Sequestrada? They're sequestered Mas não deve ser, porque sequestro em inglês é rapture, né? Ah, não sei, né? Acho que é uma tradução esquisita aqui Bom, se aventuram para fora dessas casas para se juntar a comunidades maiores Compartilhando sua expertise e cultura com o mundo Quando eles voltam para casa, trazem novos conhecimentos do vale para casa com seus parentes A cultura dos ratos enfatiza habilidade e perícia O que significa que ratos são considerados excelentes parceiros para aventureiros como ladinos ou magos E como colaboradores ou artesãos experientes Ratos valorizam a concisão em vez da verbosidade O que pode fazê-los parecer distantes Da mesma forma, a cultura dos ratos valoriza a reutilização de roupas, peças e materiais Relacionamentos Ratos tendem a ser amigos rápidos dos esquilos Já que ambas as culturas valorizam a reciclagem e o aprendizado com a história Conexão no preto, né? Enquanto os esquilos tendem a ser um pouco mais descuidados com seus objetos de valor Os ratos podem apreciar a sua desenvoltura Em contraste, a imprudência dos lagartos e a sua tendência a destruir sua arte como parte do seu processo É completamente antiética ao valor do que os ratos dão ao registro da história É interessante que agora essas relações que eles estão botando no texto É sempre com algo que compartilhe uma cor Os pássaros se dão bem com o branco no camundongo Mas não tão bem com o azul dos sapos Aqui o preto compartilhado com os ratos nos esquilos dá certo E enquanto que o preto compartilhado nos lagartos eles já não se dão tão bem Interessante Mas não teria que ter mais um preto? Preto com azul, preto com vermelho, preto com verde Falta o preto com branco, né? Não fala dos ratos É, sempre vai faltar uma ali Será que é as imediatas então, né? Não Não é com as imediatas não Porque imediato, eu estava olhando aqui as cores, né? A cor imediata do azul é o branco, ele pula para o verde Bom, só um detalhe, né? Nada demais Tesselagem Ratfogos são habilidosos em magia hipnótica Usando conchas de caracol como conduites para enganar e minar os seus inimigos desavisados Desenvolvida para enviar inofensivamente invasores para longe dos seus estoques de conhecimento Essa magia pode disfarçar a sua aproximação ou fuga E é melhor usada quando o alvo é pego desprevenido Em uma emergência eles podem empregar poderes telecinéticos Para ajudar a manter distância e fornecer distrações Estruturas e assentamento As casas subterrâneas dos ratos são mais parecidas com quartéis sem decoração Suas vilas podem parecer simples a princípio Compostas principalmente de fileiras e fileiras de quartos semelhantes a cápsulas ao longo nas paredes Onde qualquer um pode dormir No entanto, as suas praças e ruas principais são cheias de cultura e expressão artística dos ratos Refletindo seu modo de vida único Gostei de conhecê-los Lagarto Os homens lagartos são os únicos homens animais que não são nativos do vale Muitas estações atrás os homens lagartos povoavam as poucas colinas de xisto e ravinas rochosas do vale Que mais se assemelham aos habitats das suas terras natais Eles são adoradores do fogo, industriosos e rabugentes Que vivem a vida no seu próprio ritmo e contribuem para o vale como bem entendem Para outros homens animais eles podem parecer pouco cooperativos e mal humorados Mas o seu entusiasmo e zelo pela aventura são a base de qualquer grande grupo de aventureiros No seu melhor, os homens lagartos são apaixonados, resilientes e diretos No seu pior, são temperamentais, agressivos e cruéis Personalidades Os lagartos são mais rudes e distantes e não tem as mesmas expectativas de hospitalidade e personalidade que outros animais do vale enfatizam Suas diferentes expectativas culturais não devem ser tomadas como maldade ou falta de empatia No entanto, os lagartos estão dispostos a contribuir de qualquer maneira que puderem Suas ações apenas carecem de um verniz de gentileza Meio brutão, né? Eles podem resmungar e reclamar enquanto ajudam, mas o trabalho será feito do mesmo jeito Os lagartos têm um amor pela descoberta e excitação O que às vezes parece que eles são neuróticos ou obsessivos quando uma ideia surge Então de certa forma você pode contar com eles para sempre terminar o trabalho Os lagartos tendem a guardar rancor por muito tempo Sendo implacáveis a menos que tentativas reais de reconciliação sejam feitas No entanto, uma vez que perdoam alguém, o incidente nunca mais é trazido à tona Da mesma forma, favores significam muito para a cultura dos Lizard Folk Retribuir favores é uma obrigação Os lagartos veem seus relacionamentos como transacionais em alguns aspectos Então dever um favor a alguém pode ser estressante ou perturbador Os favores não precisam ser igualmente valiosos, mas algo tem que ser trocado por sua paz de espírito Devido ao seu sangue frio, eles normalmente descansam quando não estão realizando tarefas necessárias Armazenando energia para mais tarde Se um povo lagarto tomar muito sol, eles ficarão nervosos e sobrecarregados Fazendo com que corram de forma errática enquanto procuram uma saída para sua energia Prodígios artísticos A cultura dos lagartos incentiva a expressão artística desde tenridade, principalmente por meio de trabalhos em metal Mas também com tecidos e tintas Sua visão sobre a arte é única entre as espécies de animais, pois eles valorizam não apenas a criação da arte, mas também a sua destruição A arte dos lagartos deve decair, desmoronar ou ser queimada, às vezes imediatamente após a sua criação Alguns monumentos duram mais, como mercadores de trilhas ou grandes esculturas Mas o aspecto mais importante da arte na cultura lizardfolk é o senso de admiração que ela inspira Uma vez que uma comunidade ou indivíduos se sintam entediados com a sua arte Eles a destruirão e voltarão sua atenção para um novo ato de criação Muitas vezes incorporando peças da arte antiga em seu novo trabalho Ao encorajar a criação de algo novo a partir de algo antigo Os lagartos veem um caminho para a imortalidade da sua cultura e tradições Eles esperam que o espírito por trás da sua arte viva muito depois que seus monumentos ruírem Chama da lareira O fogo é central para a vida dos lagartos O fogo não só tem um significado emocional, mas também funciona como reserva de calor quando tomar sol não é uma opção Cada comunidade de lagartos tem uma fonte central de fogo Seja uma lareira de aldeia, uma brasa mística ou uma forja Rituais como dançar, cantar ou apenas se aquecer em frente à fornalha da comunidade ou a de sua casa Fazem parte da vida cotidiana dos lagartos Há uma natureza espiritual nessa prática, que se originou em comunidades distantes e foi trazida para o vale Em grandes aldeias ou cidades onde os lagartos vivem, entre outras espécies de animais Muitas fontes menores de fogo serão construídas para que os lagartos nunca fiquem muito longe da luz do calor Seu papel no vale? Os homens lagartos estão em seu elemento quando estão no meio da briga, seja como chamantes ferozes ou assassinos furtivos Eles não tem medo de ir sozinhos, mas preferem ter algum reforço que possa salvá-los ou protegê-los enquanto descansam Às vezes os homens lagartos mais combativos podem ficar frenéticos ou sanguinários Sua necessidade de gastar estoques de energia em excesso pode causar agressão mesmo quando estão lutando com um amigo A maioria das comunidades depende de guardiões do fogo ou lizard folk para manter as suas chamas acesas durante longos invernos e estações chuvosas Esses guardiões do fogo também ajudam a controlar a propagação de incêndios florestais Direcionando seu caminho para minimizar danos às aldeias vizinhas Os lagartos também encontram trabalho como ferreiros e artesãos passando essas habilidades para outros animais com métodos de ensino rudes, perigosos, mas em última análise emocionantes Relacionamentos Se dão bem com os morcegos devido a um amor compartilhado por rituais e práticas espirituais Embora as espécies possam brigar às vezes sobre os detalhes mais sutis, seu respeito mútuo vence no final Os ratos valorizam a preservação e a história E a ideia de atear fogo à arte é um anátema para a cultura dos ratos Como a maior parte da arte dos lagartos é destruída, as vastas bibliotecas dos ratos têm muito poucos vestígios físicos da cultura dos lagartos, causando uma fenda no entendimento entre essas espécies A magia do povo lagarto geralmente gira em torno do uso do fogo, desde acender tochas até lançar enormes bolas de fogo Sua magia de fogo também pode ser usada para queimar os seus inimigos Algumas artes esotéricas do povo lagarto até permitem que eles canalizem veneno para suas chamas Uma combinação potente que torna até mesmo um único golpe letal caralho fogo venenoso Estruturas e assentamentos do povo lagarto A casa dos lagartos são construídas em penhascos ou talhadas em pedra e metal, com telhados planos para incentivar o banho de sol Nenhuma casa dos lagartos fica sem decoração E as casas são frequentemente construídas em torno de obras de arte, em vez de peças de arte criadas depois do fato, como decoração Então não é assim, eles fazem a casa e depois decoram Eles primeiro fazem a arte e depois fazem a casa em volta disso Sua decoração mais básica pode ser simplesmente ladrilhos em forma de escamas ao longo do exterior das suas casas Enquanto seus interiores podem ser luxuosos, com enormes esculturas de metal que fazem os habitantes parecerem anões Anões? Quer dizer assim, as artes são tão grandiosas que fazem com que quem habita ali pareça pequena Uma figura de linguagem nesse sentido Agora vamos para o meu favorito, que até agora é o que eu estou mais gostando Polvo guaxinim Caralho Pedro, 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 Pedro Os guaxinins do vale são acumuladores, colecionadores e andarilhos que se sentem tão em casa na estrada e na vastidão selvagem quanto em grandes vilas Suas jornadas moldam suas atitudes de espírito livre e amor pela natureza Você raramente encontrará um guaxinim que recusaria uma aventura, não importa os perigos à frente Outras espécies podem vê-los como instáveis, dispostos a fugir da responsabilidade em favor da excitação Mas para o guaxinim não há obrigação mais importante do que a autodescoberta No seu melhor, o guaxinim é obstinado, aventureiro e divertido No seu pior, são desmiolados, solitários e impulsivos Personalidade Os guaxinim são aventureiros natos que valorizam a emoção da descoberta que espera em cada curva e atrás de cada galho Eles se juntarão alegremente a outros em uma jornada, mas partirão tão rapidamente quanto quiserem seguir em frente Mesmo assim, eles têm memórias fortes e mesmo depois de muitas temporadas longe, cumprimentarão velhos amigos como se tivessem partido ontem Embora sua memória seja boa, sua capacidade de atenção não é Os guaxinins tendem a perder prazos importantes perseguindo um boato ou vagando por um caminho por dias Apenas para retornar sem reconhecimento ou desculpas Propriedade de posses são conceitos estranhos para a maioria dos guaxinins Que nunca se surpreendem ao ver um hóspede em sua casa quando retornam Eles, no entanto, esperam que suas posses e histórias sejam tratadas com respeito Muitas vezes preocupados principalmente com sua coleção de bugigangas que revestem as paredes de suas casas e se acumulam nos cantos Andarilhos Os guaxinins não se estabelecem como outros animais tendem a fazer Em vez disso, eles vivem a maior parte das suas vidas na estrada Vagando pelo mundo no seu próprio ritmo longe dos seus parentes Como resultado, eles têm conhecimento sobre locais ao redor do vale e até mesmo nos brambles Os espinhos, né Que muitos animais nunca ouviram falar A maioria dos guaxinins tem um arsenal de histórias incríveis Nem totalmente verdadeiras, nem completamente falsas Baseadas em aventuras que tiveram durante suas viagens História e cultura são passadas oralmente e aleatoriamente Resultando em tradições fragmentadas, mas coloridas Que às vezes são completamente idiosincráticas para um determinado local Ou até mesmo para um indivíduo guaxinim Eu tenho a impressão que eu sei o que é idiosincrasia Mas eu vou confirmar Porque é bem possível que tenha gente aí que está vendo o vídeo que também não saiba Idiosincrasia Predisposição particular do organismo que faz o indivíduo Não, não deve ser isso Característica comportamental peculiar a um grupo ou uma pessoa Sinônimo de idiosincrasia Característica comportamento Ah tá, então é algo específico deles, né Tradições fragmentadas que às vezes são completamente idiosincráticas para um determinado local Ou até mesmo para um indivíduo Então tipo assim, as tradições são uma peculiaridade de um local de guaxinins Ou de uma pessoa guaxinim Que não quer dizer que isso vai ser encontrado em outros locais guaxinins ou pessoas guaxinins Acho que é isso que eu entendi Lembranças e bugigangas Onde quer que as suas patas os levem, os guaxinins trazem lembranças das suas jornadas Muitas vezes essas lembranças parecem lixo Como bulis quebrados, armas estilhaçadas, pedaços de pano ou pedrinhas Esses objetos despertam memórias nos seus donos guaxinins Frequentemente desencadeando longas sessões de reminiscências e lembranças Os guaxinins carregam essas lembranças em mochilas de videira magicamente tecidas Que podem até funcionar como armas de concussão em uma emergência O peso adicional das suas memórias causa maior impacto Sinta o peso das memórias Boing Papel dos racuns no vale O povo guaxinim mantém amizades profundas com muitas outras espécies de povos animais Pois a alegria de espírito livre no coração da cultura do povo guaxinim Derrete até as disposições mais geladas Costumam ser o músculo de um grupo ou projeto devido ao seu tamanho acima da média Ou druidas que comandam os elementos para derrotar seus adversários Com seu vasto conhecimento das diferentes espécies e culturas ao redor do vale O povo guaxinim costuma agir como conselheiros adeptos Cujo conhecimento mundano ajuda a direcionar os projetos para o sucesso E se seus conselhos não ajudarem Talvez uma bugiganga que eles encontraram do outro lado do plano resolva o problema Ser convidado para casa em guaxinim pode significar muitas coisas Mas geralmente é um sinal de que uma festa de despedida está no seu futuro Muito diferente dos jantares delicados de outros animais Essas festas começam tarde da noite com jogos, festividades e muita comida Quando todos estão satisfeitos as histórias começam com cada participante da festa Esperando continuar de onde a pessoa anterior parou Criando um conto único que todos podem usar para se lembrar da sua festa Os anfitriões dos racuns consideram isso um presente verdadeiramente inestimável Legal Esse é o papel deles Relacionamentos Eles se dão muito bem com o povo lontra Pois ambos são naturalmente curiosos e tomadores de risco Mas a tendência do povo lontra de provocar as bestas da calamidade Pode parecer desrespeitosa para um guaxinim amante da natureza As rígidas regras hierárquicas da sociedade dos morcegos normalmente não combinam bem com o impulso do povo guaxinim De seguir seus próprios caminhos Resultando em conflitos entre as duas culturas Tais não se dão tão bem assim com todo mundo Tesselagem A magia do povo guaxinim normalmente envolve a manipulação de materiais descartados Que muitos consideram lixo Usando-os para projéteis ou barreiras O povo guaxinim de habilidade prodigiosa aprende a usar sua magia para fortalecer a si mesmo E ao mundo natural ao seu redor Tecendo nós de matéria vegetal e imbuindo-os com energia Um druida pode magicamente aumentar o seu cajado para envolver objetos Para que ele possa servir a dupla função de um dispositivo de transporte e uma arma Druidas do povo guaxinim extremamente habilidosos Podem até mesmo animar o ambiente ao redor em defesas naturais Estruturas e assentamentos As casas do povo guaxinim tendem a ser construídas nas bases das árvores Com grandes portas redondas e uma lareira quente que enche o cômodo com seu brilho sempre que estão em casa Embora essas casas possam parecer construídas ao acaso para outros animais Na realidade são estruturas resistentes que podem durar gerações Frequentemente essas casas são menos moradias e mais unidades de armazenamento Onde o povo guaxinim acumula as inúmeras bugigangas e troféus que reuniram em suas viagens A desordem é esperada e o povo guaxinim que se muda para uma nova casa vai quebrá-la Espalhando pilhas de lixo ao redor O povo guaxinim reutilizará uma casa depois que seu dono atual abandonar Deixando as decorações de seu dono anterior e adicionando as suas próprias É quase que uma moradia comunitária E não é uma mercadoria É uma casa servindo ao propósito de ser uma casa e não um bem de consumo Povo coelho Os coelhos são chefes talentosos e fazendeiros industriosos que fornecem a maior parte da comida do vale Embora tenham a reputação de serem caseiros chatos Todas as espécies do vale respeitam os coelhos trabalhadores que mantêm suas mesas cheias No seu melhor os coelhos são robustos, hospitaleiros e pacíficos No seu pior são teimosos, tacanhos e covardes Personalidades A cultura do povo coelho valoriza o trabalho com a terra Enfatizando o respeito pela natureza e suas bênçãos Sua natureza avessa conflitos significa que eles trabalham bem com outros povos animais Mesmo porque preferem deixar os problemas passarem em vez de confrontá-los diretamente Os povos coelhos são altamente eficientes e organizados A ponto de chegarem cedo a compromissos ou jantares na tentativa de superar uns aos outros em educação Isso pode se tornar um problema, pois os povos coelhos continuam chegando cada vez mais cedo Em casos extremos, os povos coelhos são conhecidos por aparecerem logo de manhã Para uma festa que começa mais tarde naquela noite É tipo aquela poesia meio piegas Que o pessoal, ah, eu não lembro nem quem que é Eu acho que até de um grande autor aí Mas a galera popularizou tanto que virou meio que água de salsicha Ah, se você disser que venha cinco desde as três já estarei feliz Alguma coisa assim, me lembrou essa poesia Eu posso estar sendo bastante ofensivo para quem gosta muito desse autor Não é meu objetivo, por favor, não fiquem tristes Os coelhos valorizam ideias simples e valores facilmente articulados Problemas complexos, sem soluções claras Podem fazê-los congelar na indecisão ou evitar a situação completamente Embora eles tendam a ser inequivocamente hospitaleiros e atenciosos Articular porque eles se comportam de uma certa maneira Geralmente se resume a É do jeito que deveria ser Presentes em comunidades rabbit folk podem ser generosos Não apenas em termos de valor financeiro, mas em termos de volume Ser capaz de dar generosamente é uma expectativa Mostrando que você e sua família ou comunidade Estão seguros e prósperos, mesmo quando isso pode não ser verdade Os coelhos que se aventuram na cidade grande Geralmente ainda mantêm seus laços familiares Visitando frequentemente e alavancando sua posição Para ajudar a sustentar a sua casa Eles estão sempre dispostos a dar uma mãozinha aos outros Muitas vezes sem nenhuma expectativa de que serão compensados Outros animais tiram vantagem desse hábito E essa atitude exploradora pode passar despercebida pelos coelhos Famílias e agricultura Família e comunidade são primordiais para a sociedade dos coelhos Muitos vivem suas vidas inteiras dentro das suas comunidades Nunca deixando sua pequena vila Exceto para vender produtos ou outros bens no mercado A vida dos coelhos gira em torno das suas grandes famílias Chamadas de fluffos e suas propriedades Os rabbit folk mais velhos da família são os árbitros de fato da casa Tidos em alta estima por seus filhos, netos e bisnetos Muito raramente os coelhos deixaram sua vila inteiramente Para fazer uma vida para si mesmos em uma vila ou cidade maior Aqueles que se mudam normalmente se veem adotados em comunidades de coelhos Onde quer que estejam indo Outras vezes eles podem encontrar outro grupo de animais que eles podem adorar A festa do Paul Patch Embora os rabbit folk sejam tipicamente pacíficos Eles ainda protegerão firmemente suas casas e terras Os rabbit folk mais dedicados podem se juntar ao Paul Patch Party Um grupo de guerreiros poderosos e habilmente treinados Que patrulham o vale para proteger das calamity beasts Esses coelhos são conhecidos por seus capacetes de chifre E grandes armas e escudos revestidos de metal Os membros do Paul Patch Party são famosos por sua habilidade e perseverança Devido em grande parte as suas excelentes provisões Capacete de chifre vai fazer referência até àquela montaria Que a gente viu na coleção de faroeste Eu falei num vídeo mas eu já não lembro mais Que é um mito que tem de coelhos com chifre Uma lenda urbana No caso uma lenda agrária Seu papel no vale Os chefes do povo coelhos são famosos por sua culinária Que é amplamente considerada inigualável por outros animais Altamente meticulosos e dedicados Os coelhos são trabalhadores diligentes Com excelentes habilidades de hospitalidade E são muito procurados para ajudar a administrar pousadas Suas conexões com outras vilas de povos coelhos Significam que podem ser contados Para obter os ingredientes mais frescos Atraindo clientes para suas portas Quando estão em aventuras Os coelhos geralmente servem como clérigos Curando seus amigos ou lançando grandes bênçãos sobre eles Alguns coelhos mais corajosos e musculosos Aceitam trabalho como guerreiros de linha de frente Que podem dar um golpe sério quando necessário Relacionamentos Tanto o povo coelho quanto o povo rato Rato não, deve ser mouse, né? Deixa eu ver É, mouse, camundongo Tanto o povo coelho quanto os camundongos Vêm de famílias grandes e são parceiros fortes Tanto no campo quanto na cidade Seu amor pela comida caseira Significa que eles frequentemente trocam convites para jantares Mesmo que o povo camundongo Às vezes tenha dificuldade para fornecer comida suficiente Para os coelhos que é muito maior Quando se trata de relacionamentos Os coelhos e lagartos são opostos A tendência do povo lagarto De ser confrontador, direto ou indiferente É estressante para o povo coelho De maneiras suaves Tesselagem A magia do povo coelho é usada para dar suporte à agricultura Cultivar plantas e restaurar a vida da vegetação ao redor delas Sua magia de crescimento pode até fazer com que as plantas Fiquem super dimensionadas Estruturas e assentamentos do povo coelho As casas do povo coelho são frequentemente construídas diretamente no solo Com longas tocas embaixo e altos moinhos de vento no topo As estruturas do povo coelho Mais do que outras moradias do povo animal Se misturam aos seus ambientes Elas também servem como silos e moinhos Para limitar o impacto nos seus arredores E bom galera, essa foi a parte 2 Aliás, é a parte 2 do guia Mas tem a parte 3 É a parte 2, mas é a primeira parte dos povos animais E aí a gente vai ter muito em breve já aqui no canal também A parte que falta Vamos ver se eu lembro de cabeça Morcego, lontra, camundongo, sapo Morcego, lontra, camundongo, sapo Quem que eu estou esquecendo? Morcego, lontra, camundongo, sapo Quem que eu estou esquecendo? Morcego, lontra, camundongo, sapo Esqueci totalmente Não me vem na cabeça Não sei quem é Caraca, como é que eu fui esquecer isso, hein? Bom, enfim Veremos no próximo vídeo E no próximo texto Além disso, em breve aqui no canal A gente vai trazer Eu devo fazer uma live Fazendo a análise das últimas cartas Mas esse vídeo eu acho que vai sair Depois que essa análise foi feita Não sei, vai depender de como for a minha rotina E em breve então A análise dessas cartas feita em live Vem aqui para o canal também Você pode ver a minha opinião Junto com a do chat, né? Sobre as cartas que estão saindo dessa coleção São muito legais São muito bonitinhas E eu estou gostando bastante, beleza? Além disso, vamos ter a análise de Commander Eu já decidi Dessa vez a análise de Commander Vai ser para Angariar Fundos Para iniciar o meu projeto do card game Que a gente quer construir, beleza? Então aguarde mais detalhes Sobre datas e horários Mas já adianto, né? Com os decks saindo amanhã No dia 18, quinta-feira Essa live deve ser na sexta-feira À tarde, beleza? Então já vou adiantar Um primeiro momento, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui Valeu Abraço 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 Abraço